Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, Divina Vontade e Reina na minha vontade. Minha Mãe, te ame, tu me amas, da minha colheita, Divina Vontade, a minha alma. Abençoe-me, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, fide. Divina Vontade e Reina na minha vontade. Em trecho, 15 de agosto de 1899, Festa da Mãe Celestial, dá-lhe o ofício de Mãe na Terra. Depois disso, me senti saindo de mim mesma na abobada dos céus, junto com meu amado Jesus. Parecia que tudo estava em festa, céu e terra e purgatório, todos estavam inundados de uma nova alegria e júbilo. Muitas almas saiam do purgatório e, como raios, chegavam ao céu para assistir a festa da nossa Rainha Mãe. Também eu me ponha no meio daquela imensa multidão de pessoas, isto é, anjos santos e almas do purgatório que ocupavam aquele novo céu, que era tão imenso que o nosso que vemos, comparado com aquele, me parecia um pequeno buraco. Uau, né, gente? É muito gigante a imensidão do céu, né? É muito maior do que a nossa imaginação, nossa mente, razão, pode compreender, de tão grande que é, né? Aí ela fala aqui, Muito mais do que tinha a obediência do confessor. Mas enquanto olhava, não vi outra coisa que um sol luminosíssimo que espargia raios que me penetravam todas, de lado a lado, e me tornavam como um cristal. Tanto que se descobriam muito bem os pequenos defeitos e a infinita distância que há entre o Criador e a Criatura, né? Porque é totalmente diferente, né, gente? O Criador, se a gente for assim, né, nosso Deus pra gente, é totalmente diferente. É uma... não tem como nem medir essa distância, como ela fala, que é infinita. Justamente que não é algo matemático, não é baseado em cálculo, não é a razão que vai definir. Nada disso, não é a ciência, nada disso. Entendeu? Não tem como, não tem inteligência nenhuma, nem angélica, que pode medir uma extensão divina, né, daquilo que Deus é, né, em essência. A gente sabe que Ele é amor, e isso basta pra nós, amar essa verdade que Deus é amor, né? Ela falou que esse raio de luz é tão forte que dá pra ver tudo, né, toda a verdade da pessoa, né, não tem um defeito. Nada, 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 nada que não seja descoberto, né, por essa claridade. Por isso que pra gente estar no céu, a gente tem que estar totalmente puro, né, sem nenhuma mancha, né, totalmente limpos, né, de todo pecado, né? Por isso que existe o purgatório, né, pras pessoas passarem pela purificação, pra poder entrar no céu totalmente transparente, para que essa luz, ao brilhar sobre eles, não cause vergonha ao ver pecado, paixão, que isso não pode entrar no céu. Mas que isso, que aquele amor que emana de Deus possa penetrar a pessoa que é transparente e inundá-la, né, que é o efeito do amor de Deus, que aquela pessoa se torna amor também, se torna luz, né? E pra ser totalmente luz, não pode ter treva nenhuma. Então, um delineamento da santidade de Deus, outra pureza, outra potência, outra sabedoria e todas as outras virtudes é atributo de Deus. Assim que a alma vem do seu nada, suas misérias e sua pobreza se sentia aniquilada, em vez de olhar, prostrava-se com o rosto na terra, ante aquele sol eterno, né, que é a reverência, o respeito, né, o reconhecimento. É, você não tem que entender Deus, né, entender Deus é respeitar e amar, entender que Ele é amor, misericórdia, justiça, bondade, todos esses atributos, sabedoria, potência, pureza, né, e se prostrar diante dEle, adorar, reconhecer Ele como seu Deus, né, o reconhecimento, o amor, a reverência, né, e o respeito, que é fruto também da gratidão de você estar ali com Ele, tendo essa visão beatífica, né, então fala, ante a qual não há ninguém que possa estar frente a Ele, né, mas o mais era que para ver a festa de Nossa Mãe Rainha, se devia ver desde dentro daquele sol, né, tanto parecia imensa, imersa em Deus, então Maria era toda em Deus, ela desapareceu em Deus, né, não viveu da vontade própria, né, então, ela viveu toda aqui na Terra, sendo Deus nela, Deus habitando nela, então, agora ela habita em Deus, é assim, Deus habita em você na Terra, e depois de chegar até o céu, Ele, você mora nele, né, então ela estava toda inundada nesse sol, tanto parecia imersa em Deus, a Virgem Santíssima, que olhando desde outros pontos, não se via nada. Agora, enquanto me encontrava nessas condições de aniquilamento, ante o sol divino, e a Mamãe Rainha, tendo em seus braços o menino Jesus me disse, Nossa Mãe está no céu, dou a você o ofício de me fazer de mãe na Terra. Olha que lindo, olha só isso. Nessas condições de aniquilamento, ante o sol divino, e a Mamãe Rainha, tendo em seus braços o menino, o menino Jesus me disse, é Jesus que fala com ela, Nossa Mãe está no céu, aí Ele fala Nossa, né, falando que ela é sua também, né, reconheça, né, é Nossa Mãe, Nossa Mãe está no céu, dou a você agora o ofício de me fazer de mãe na Terra. Então, dou o meu ofício agora de você ser minha mãe, Luísa, na Terra. Ela está aqui, sendo a minha mãe, e agora você na Terra vai ser essa representação, vai te dar a maternidade divina. Espiritualmente você vai me receber como filho seu, olha que lindo. E como minha vida está sujeita continuamente aos desprezos, à pobreza, às penas, aos abandonos dos homens, e minha mãe, estando na Terra, foi minha fiel companheira em todas essas penas, e não só isso, mas procurava aliviar-me em tudo, porquanto podia suas forças, assim também tu, vai fazer como fez Nossa Senhora, né, que a gente vê que Nossa Senhora sofreu igual a Jesus. Todas as penas, né, que Ele sofria, ela também sofria. Então, ela sofreu como Jesus, né, ela recebeu parte disso tudo aí, né. Não teve nenhuma realidade que não tocou Jesus, que não tocou ela, na alma dela, no coração, no espírito, tudo atingido, né, tudo tocado, tudo dentro desse mistério. Então, a Luísa foi levada a essa mesma imitação. Você vai sofrer por mim, como a mãe, sofreu pelo seu filho, como a minha mãe, passou pelas penas também, você vai passar. E você vai ser minha mãe, vai me consolar, vai me aliviar, nos momentos de me pegar no colo, nos momentos de me deixar, né, nos momentos de dar privação, que igual a minha mãe também se privou de mim, você vai fazer a mesma coisa. Vai ser igual pra você. Então, fazendo-me de mãe, me farás fiel companhia em todas as minhas penas, sofrendo tua em vez minha. Por quanto possas, né, suportar, você vai, muitas das vezes, estar no meu lugar. E onde não possas, buscarás dar-me ao menos um consolo, né, quando você não puder, nos seus atos, sofrer, dar aqueles atos de sofrimento pra Jesus, né, Luísa? Então, ao menos você vai pensar, meditar, rezar, mas sempre em função, em minha direção, sendo pra me consolar, seja pra me reparar, né. Saiba o que quero, que preste atenção em mim. Olha só, atenção, porque minha mãe atenta em mim, né, minha mãe me conhecia profundamente, né, então, serei ciumento até o teu respiro, se não fizeres por mim. E quando vir que não estás toda atenta para me contentar, não te darei nem paz, nem repouso, né. Vou ficar ali no seu coração te chamando, né, Luísa, Luísa, estou aqui, vem fazer companhia, Luísa, né, vou ficar ali, sendo sentinela do seu coração. Depois disso, comecei a fazer ele de mãe, mas olha quanta atenção era necessária para satisfazê-lo. Para vê-lo feliz, não se podia nem olhar para outra parte, né. Agora eu queria dormir, agora eu queria beber, agora eu queria que eu acariciasse, e eu devia encontrar-me pronta a tudo o que queria. Então, despojamento para ser disposto, né, para estar disposto, para que ela possa atender tudo às necessidades de Jesus, que ela não vai viver pra ela, ela vai viver pra ele, pra glória dele. Então, como Nossa Senhora, sempre disponível para Deus, ela também é chamada a viver desse jeito, como todos nós somos chamados também a viver, totalmente disponíveis para aquilo que Deus quiser de nós, na hora que Ele quiser, estar pronto, obediente, disposto, né, dizer sim, sim o tempo todo, estar sempre assim, atento às palavras de Jesus, aos ensinamentos, tudo o que nos acontece, Ele se comunicando com a gente, então a gente tem que estar atento pra tudo. É Ele que se move o tempo todo em nós, ora Ele quer o consolo, ora Ele quer, olha, meus espinhos estão doendo na minha cabeça, né, receba um pouco. Então, vem situações ali de preocupação, de um sofrimento de Jesus em você, justamente que é o consolo que está te chamando pra consolar Ele, tá, pra você unir as suas penas a Ele. Então, ele, olha como que Ele chama pra ela, mamãe, mamãe minha, me dói a cabeça, me alivie. E eu, imediatamente, Ele revistava a cabeça. Então, ela, imediatamente, né, dava um alívio pra ele, atendia aquilo que Ele pedia, Ele falava, dá a cabeça, tá doendo a cabeça, então o meu alívio que eu preciso agora é aqui. Então, a gente também tem que estar totalmente disponível pra ser a mãe, a esposa, e a filha de Deus. Entende? De Jesus, ser a mãe, a esposa, a filha, ser aquilo que Ele quer que a gente seja naquele momento, ser a companhia que Ele quer. Se Ele quer te ter como uma mãe, seja essa mãe. Entendeu? E como você vai ser essa mãe de Jesus também? Na Terra também, sendo mãe, seus filhos, sendo boa, com crianças que você cuida, enfim, né, enfim, na direção das pessoas também, por amor a Jesus, você vai ser a mãe, você vai ser a esposa, você vai ser a filha, né, ou você vai ser também o filho, né, tô falando aqui pra homem e pra mulher. E aí imediatamente Ele revistava a cabeça e encontrando espinhos, tirava-lhes a... e pondo-lhe o meu braço debaixo da cabeça ou fazia repousar. Olha que lindo, gente, dá repouso pra Jesus, hein? Enquanto fazia que repousasse, de repente se levantava e dizia, sinto o peso e o sofrimento no coração, tanto de sentir-me morrer, vê que há, né, vê o que tá acontecendo, não se preocupe, né, com os meus sentimentos nesse momento, né, vê o que que eu tô te comunicando com o meu coração, com esse peso que eu tô sentindo, porque aí às vezes Ele faz isso, né, Ele põe situações assim pra gente pensar assim, Jesus tá comunicando comigo um sofrimento que tá sentindo nessa situação, entendeu? Então, de enquanto aquele sofrimento, aquela realidade que Ele me mostra, é Ele mesmo mostrando o sofrimento que tá sentindo, então Ele tá compartilhando pra que a gente possa ver o que tá acontecendo e faça aquilo que é necessário, aquilo que Ele espera de nós, orações, reparações, e olhando para o interior do coração, encontrei todos os instrumentos da paixão, e uma a uma tirei-os, e coloquei-os no meu coração, tá vendo? Tomar a dor de Jesus, aquilo, os instrumentos da paixão, ou seja, aquilo que causou dor em Jesus, então Jesus também traz pra nós situações que causaram, que causam dor nele, nem que causaram, mas que causam dor nele, porque não é o que Ele quer pra ninguém, então, por exemplo, a gente viu um vídeo aí, muito triste, da situação do Afeganistão, é Jesus mostrando a dor dele, por meio daquelas criaturas que sofrem, é Jesus sofrendo, Ele mostrando a dor, olha o ponto que chegou, meus filhos, olha o ponto que chegou, uma mãe, que no desespero entrega a criança, prefere abandonar a alegria de estar com aquela criança, por querer salvar, por querer proteger a vida, então, essas situações mostram o que? Essas situações mostram exatamente que é Jesus mostrando, os instrumentos da paixão são o que? O que hoje os homens usam pra continuar a paixão de Jesus, porque quando eles causam esse sofrimento, guerra, mata pessoas, persegue cristãos, isso tudo é a paixão ainda continuando, entende? Por quê? Porque eles usam esses instrumentos como armas, como mandam, desmandam, querem impor a opinião deles, sobretudo o regime deles, tirando a liberdade das pessoas, isso são os instrumentos que Jesus está trazendo pra paixão, entende? Então, Jesus está trazendo pra nós esses instrumentos, pra gente ver esses instrumentos, essa situação, a gente vê, olha o que está acontecendo no mundo, eles usam de tudo, eles usam deles próprios, o corpo deles, como instrumento pra renovar a minha paixão, no pecado, e tudo isso, e ele vai trazendo todas essas realidades pra partilhar conosco, pra gente dar essa continuidade, até mesmo essa dor, continuar chorando essas dores, reparando essas dores, entende? A uma a um, cheirei e coloquei no meu coração, então a gente toma a dor de Jesus, a gente entende que é o sofrimento dele, não é o que ele quer pras pessoas, esse mal, ele está permitindo, né? Mas ele não quer esse mal, as pessoas não foram criadas pra viver desse jeito, não é, isso aí é fruto do pecado, do mal, da maldade, da pessoa escolher viver pra si mesmo, da pessoa escolher ter sua própria opinião, e fazer tudo o que quer, e mandar e desmandar, da pessoa se encher de si, unir sua vontade, muitas das vezes, ao demônio, que a pessoa, muitos fazem pacto, unem a satanás à sua vontade, e essa é a situação, né? Então, o Senhor traz isso pra que a gente dê alívio, então, por exemplo, a gente fazer as orações, às 24 horas da paixão, a vigília, oferecer pelo Afeganistão, é justamente ver e compadecer e dar esse alívio, é acariciar e beijar Jesus, como ela fala, vendo o aliviado, comecei a acariciá-lo e a beijá-lo, e disse, meu único tesouro, nem sequer me deixar, xv, a festa de nossa rainha mãe, nem ouvi os primeiros cânticos que lhe cantaram os anjos e os santos do ingresso que fez no paraíso. Aí o Jesus, na sua infinita bondade, não vai deixar ela sem experimentar, sem entender o que estava acontecendo, direito ele vai explicar. Vai falar, o primeiro canto que fizeram a minha mãe foi a ave maria, porque a ave maria estão os louvores mais belos, as maiores honras e renovam-se a alegria que teve ao ser feita mãe de Deus. Por isso, vamos recitá-la juntos por honrá-la e quando você vier ao paraíso, eu encontrarei como se eu tivesse dito com os anjos aquela primeira vez no céu. Que lindo, né? E assim, recitamos a primeira parte da ave maria juntos. Ó, como era terno e comovedor saudar a nossa mãe santíssima junto com seu amado filho. Cada palavra que ele dizia levava uma luz imensa na qual se compreendiam muitas coisas sobre a virgem santíssima. Mas quem pode dizê-las todas? Possível, né, gente? Então, muito mais pela minha incapacidade, por isso passo a ser em silêncio. Então, tá bom, mas ela trouxe pra nós o essencial, né? Faz a gente amar cada vez mais Nossa Senhora e essa oração belíssima, né? Ave Maria. Que nós também, né, ganhamos esse ofício de mãe. Somos tudo o que Jesus precisar que a gente seja. Tudo, 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 tudo. Mãe também. junto com a mãe e junto com essa mãe a gente aprende, né? Aprende a cada dia a imitá-la, os exemplos dela, né? Como que Nossa Senhora era com Jesus? Ela era a presença necessária pra ele. Ela era sempre aquilo que ela precisava, que Deus queria que ela fosse. Ela sempre era a presença de Deus, o amor na vida de Jesus. É assim que ela era. Então, somos chamados a ser esse amor também que era Nossa Senhora. Era amor. Nós somos chamados a ser amor também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 3, trecho 11, 21 de novembro de 1899. Jesus quer deleitar-se olhando-se em Luísa e ela é auxiliada pela Santíssima Virgem. Minha filha, todo o teu deleite deve ser contemplar-te em mim. E se isto o fazes sempre, tomarás em ti de todas as minhas qualidades, a minha fisionomia, as minhas próprias linhas. E eu encontrarei em correspondência todo o meu gosto e sumo contentamento em deleitar-me olhando-me em ti. Então, todo o nosso deleite deve ser nos contemplar em Jesus. copiar em nós a imagem dele, querer ser igual a ele. E fazendo isso, a gente conseguir se ver em Jesus. E fazendo isso, sempre, tomarás em ti todas as minhas qualidades, a minha fisionomia, as minhas próprias linhas, eu me encontrarei em correspondência e eu encontrarei em correspondência todo o meu gosto e sumo contente em deleitar-me olhando-me em ti. Ele quer que a gente seja outro, um filho dele, semelhante a ele. E para isso, eu tenho que sempre olhar para ele, imitá-lo. Dito isto, desapareceu e eu estava ruminando em minha mente essas palavras quando de improviso voltou, colocou sua santa mão na minha cabeça e voltando meu rosto para ele, acrescentou. Hoje, quero me deleitar um pouco olhando para mim em você. Nossa, é incrível isso. Já pensou? Ele quer olhar para você e ver a imagem dele, a humanidade dele. Ele quer se deleitar em todo o mundo desse jeito. Ele nos criou para isso, para sermos imagem e semelhança dele. E Jesus, o filho, a humanidade dele, o filho de Deus, a segunda pessoa, o verbo encarnado, é o modelo para a gente imitar. Então, Deus quer olhar para todo mundo e ver outro Jesus. Como fazer isso? se a gente está totalmente desordenado e ele quer olhar para você e se ver nele. Você vai falar para ele, eu quero, Senhor, ser a sua imagem e semelhança. Eu desejo ser a sua imagem e semelhança. E aí, vai acontecer um processo de purificação e você vai aceitar. E o seu contentamento deve ser esse, querer ser a imagem e semelhança de Jesus. E quando você quer, você fala para ele, eu quero, ele vai fazer esse trabalho. Ele vai pintar em você a imagem e a imagem dele. Você tem que querer, a primeira coisa, desejar e confiar que vai acontecer, que isso é possível. Para isso que ele se encarnou. Ele é um modelo, né? Claro que ele se encarnou por vários motivos, mas um dos motivos foi esse. Para divinizar nossa alma. Ligar de novo Deus e o homem. Tornar nossa alma divina. Copiar em nós a imagem dele que a gente perdeu com o pecado. Nós éramos assim, perfeitos. Só que o pecado destruiu essa imagem divina em nós, essa semelhança com o Criador. Então, ele veio para ligar de novo. E aí, a Luísa fala, um estremecimento me correu por todo o corpo. Né? Porque a gente, Jesus fala isso para a gente, a gente olha, nossa, mas eu não tenho nada do Senhor. Como que o Senhor vai se deleitar olhando para mim se eu não sou nada parecida com o Senhor? Então, e agora? Um espanto de me sentir morrer porque via que me olhava fixo, querendo deleitar sem meus pensamentos, olhares, palavras e em todo o resto contemplar-se em mim. Então, ele queria ver, ele queria ver nela e o que ele olha para a gente quer ver em nós, os pensamentos dele, o olhar dele, as palavras dele. Ele quer que a gente pense como ele pensa. então, o objetivo da minha vida aqui nessa terra deve ser pensar como Jesus pensa, falar como Jesus fala, olhar como ele olha, amar como ele ama e assim eu vou ser outro ele, outro Jesus na terra, amar como ele ama. Então, como que eu vou fazer esse processo? Primeiro passo, desejando isso e confiando que é possível que ele que vai fazer. E aí, você vai trocar os seus pensamentos pelos pensamentos de Jesus. Então, você vai ler muito o que ele fala, você vai se debruçar, vai gastar, você vai doar toda a sua vida para entender a cabeça de Jesus. Para pensar como ele pensa, claro que existe ali, existe uma, é místico, o que vai acontecer, trocar a sua mente com a dele, é o desejo, a oração, a súplica, mas também o estudo, o conhecimento, como ele pensa. Então, eu vou ler o livro do céu, eu vou ler aqui no canal, a gente lê outras místicas, a Maria Valtorta que vai descrever tudo que Jesus, quase tudo, Jesus viveu na sua vida desde a infância, vai descrever a vida dele com detalhes, então você vai observar, guardar tudo no coração, vai ler a Bíblia, vai olhar para ele, você lendo o que ele deixou, porque são relatos que ele mesmo deixou para as místicas, então ele está relatando ali a vida dele, como ele agia, como ele pensava, como ele olhava, e aí você lê, medita, guarda tudo no coração, a sua mente se alimenta do que você pensa, então você ouvindo sempre o que ele falava, o que ele falou, o que ele ditou, o que ele deixou, a sua mente vai se alimentando dele, e ele vai olhar na sua mente e vai ver ali só pensamentos santos, só para ele, o tempo todo, essa pessoa, essa alma, eu olho na mente dela e só vejo Livro do Céu, Maria Valtorta, e, né, mística cidade de Deus, ela está pensando na minha mãe, como que a minha mãe agia, pensando na, como que eu agia, tentando entender o que eu falei, meditando o tempo todo, o tempo todo, ela está dormindo, está sonhando com o que ela pensou, ele se deleita em você, com seus pensamentos santos, com seus pensamentos sempre voltados para ele, seu olhar, sempre olhando para as coisas dele, lendo o que ele deixou escrito, olhando para a criação, olhando para as pessoas, como ele olha, trocando, você sempre fala para ele, pede reina na minha vontade, vem divina vontade olhar nos meus olhos, vem divina vontade pensar nos meus pensamentos, vem divina vontade falar na minha voz, essa oração acontece pelo seu desejo, e também por tudo que você busca, você está buscando sempre a Deus, ocupando a sua mente, seu tempo, sempre que pode, quando você não está trabalhando, fazendo suas obrigações, eu tenho as minhas obrigações aqui em casa, são muitas, mas o tempo que eu tenho livre é só para ler, para meditar, para fazer, sempre para conhecer mais o que Jesus pensa, como ele viveu, como ele pensou, ó Deus, sou causa de deleite ou de amargura, ele contemplando ela, sou causa de deleite ou de amargura, e arrepentindo em meu interior, enquanto eu estava nisto, veio nossa amada mãe rainha e me ajuda, trazendo uma vestidura branca entre as mãos, e toda amabilidade me disse, e aí vem Nossa Senhora, nosso auxílio, porque ela que é a medianeira de todas as graças, a dispensadora de todas as graças, então a pureza, a purificação da nossa alma é uma graça de Deus, tudo é graça de Deus, não é por nós mesmos, por isso que a única coisa que a gente faz é desejar, e a graça também concorre para que a gente tenha esse desejo de ser pura, para Deus, e aí o que acontece na nossa alma, a purificação que acontece, é graça de Deus, e a graça sempre vem por Maria, ela é a depositária de todas as graças, tudo passa pela mão dela, tudo, e aí Jesus queria, Jesus fala para você, eu quero que você seja minha imagem e semelhança, eu quero me contemplar em você, aí você fala, eu não tenho como fazer isso, eu também quero, mas e aí, como eu vou conseguir isso, é uma graça, não preocupa não, porque é graça divina, você quer, quero, claro que eu quero, isso é a santidade da santidade, então é uma graça, muitas graças, não é só uma não, são muitas, todos os dias eu tenho que ser agraciada por Deus, a graça é a vida dele mesmo, é ele mesmo, o ser divino em você, vem tudo por Maria, então eu estou sempre em comunicação com ela, filhinha da mamãe, filhinha sempre junto, pedindo a bênção da mãe, pedindo para fazer tudo, que ela nos ensine a fazer tudo, então vem tudo, tudo por ela, aí ela fala, aí a Maria fala, minha filha, não temas, não tenha medo, a gente não tem que ter medo de Deus, quero suprir eu mesma por ti, vestindo-te com minha inocência, para que assim meu filho, ao contemplar-se em ti, possa encontrar o maior deleite, que se possa encontrar em uma criatura humana, então ela falou, não tenha medo meus filhos, não tenham medo, e ela fala isso para a gente hoje, agora, ela falou isso para a Luísa, mas ela fala para você também, não tenham medo meus filhos, eu sei que é difícil, você olha para você, e não se vê a imagem e semelhança do meu filho, mas eu estou aqui para suprir tudo, a Nossa Senhora sofreu, sofreu, ela tem méritos infinitos, ela tem um tesouro de graças, para nos dar, para nos vestir, para suprir tudo, para vestir a gente com a inocência dela, com a pureza dela, comunicar para nós todas as virtudes dela, ela é a rainha da divina vontade, ela quer filhas parecidas com ela, semelhantes a ela, Deus olhava para ela, e estava totalmente satisfeito, olhava para ela e se via nela, e Deus quer fazer isso com a gente também, e aí ela nos veste com os atributos dela, com as virtudes dela, ela olha para a gente ver tudo o que é necessário, para ser essa alma, que Deus vai se deleitar, se a gente confiar nela, e pedir, porque Deus nunca vai tirar nossa liberdade, Ele quer um amor livre, livre, então sempre você vai estar dando o seu sim, sim pai, eu quero, então, sempre pedir a divina vontade, que é a fonte de todos os bens, de toda a graça, de tudo, quando você pede a divina vontade, você está pedindo tudo, e ela vem por meio de Maria, as graças, a divina vontade na sua alma, vem por meio de Maria, a gente reza sempre, minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me mãe, a tua bênção, para que todas as minhas ações, sejam feitas diante de vossos olhos maternais, dá-me um gole da divina vontade, me abençoa, para que todas as minhas ações, sejam feitas, diante de vossos olhos maternais, a gente reza, vem Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os bens, e graças, e donos da divina vontade, a gente entrega a nossa vontade, para ela, e ela que oferece a Deus, a nossa vontade, e nos dá a divina vontade, nos 31 dias com Maria, e ela vai explicar tudo isso, mas é tudo ela, então confia nela, sempre não saia de perto dela, ela que nos leva para Deus, ela que nos veste, ela que sabe exatamente o que Deus gosta, e ela vem e nos veste, como Rebeca fez com Jacó, a Rebeca vestiu, ela sabia exatamente, como Jacó gostava do cordeiro, lá no Gênesis, e ela falou para o Jacó, traz lá que eu vou arrumar, e vou oferecer para o seu pai, vou oferecer como ele gosta, ele vai ficar totalmente satisfeito, Maria é essa que sabe o que Deus gosta, e nos prepara para ele, prepara a nossa oferta, como assim como Rebeca, preparou a oferta para, para Abraão, Abraão, agora eu esqueci, o pai de Isaú e Jacó, Isaque, ela que preparou a oferta do cordeiro, ela que preparou, ela sabia exatamente como ele gostava, Maria é essa Rebeca, que prepara a nossa oferta, ela prepara a nossa oferta, a nossa vontade, ela que oferece a Deus, e aí a gente vai lá junto com ela, e recebe a bênção de Deus, ela nos veste, para receber a bênção de Deus, então, então vestiu-me com essa vestidura, e apresentou ao meu amado bem, Jesus dizendo-lhe, amado filho, aceita-o por consideração a mim, e aceita-te nela, assim me tirou todo o temor, e Jesus se deleitou em mim, e eu nele, então aí Jesus olhou para Luísa, Luísa olhou para Jesus, e se viram um no outro, então é Maria que nos prepara, e por consideração a ela, Jesus nos aceita, ela tem méritos infinitos com Deus, então ela nos prepara, leva para Ele, e Ele nos aceita, tem que confiar muito nela, se consagrar a ela, renovar a consagração, todos os dias, amém, fia de Jesus, eu confio em vós, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. se o mundo não te crê jamais, Sabe, sabe, pois, que há alguém por ti, orando, intercedendo, assim, por esplendor e amor de mãe, Sacrário vivo de Deus Pai, em ti, Maria, eu encontrei, a vida que pra mim eu quis, imaginei como seria o paraíso de Jesus, com paz e harmonia em nossos corações, pra sempre então seria eterno em louvor, aquele que um dia veio e nos salvou, ó Mãe Santíssima me leva a Deus, e para sempre escutarei com cantos, termos de louvor, buscando a salvação, e nesta hora que eu te rogo aqui, entre em meu peito está a vontade de te conhecer, Maria, tu que és porta do céu. Se a dor te toma por demais, Se o mundo não te crê jamais, Sabe, pois, que há alguém por ti, orando, intercedendo, assim, por esplendor e amor de mãe, Sacrário vivo de Deus Pai, Em ti, Maria, eu encontrei, a vida que pra mim eu quis, Imaginei como seria o paraíso de Jesus, com paz e harmonia em nossos corações, pra sempre então seria eterno em louvor, Aquele que um dia veio e nos salvou, Ó Mãe Santíssima me leva a Deus, E para sempre isso lutarei com cantos, Terros de louvor, Buscando a salvação, E nesta hora que eu te rogo aqui, Junto em meu peito está a vontade de te conhecer, Maria, Maria do que é esporta do céu, Maria do que é esporta do céu, Maria do que é esporta do céu, Oh Mãe Santíssima me leva a Deus, E para sempre isso lutarei com cantos, Terros de louvor, Buscando a salvação, E nesta hora que eu te rogo aqui, No bem meu peito está a vontade de te conhecer Maria, tu que és porta do céu Amém